Atenção! Trata-se de uma obra assinada da época, devido ao papel usado e antigo. Com marcas do tempo, um especialista do assunto poderá testar sua autenticidade. Conhecemos essa brilhante artista através da pesquisa na internet. Resgatamos essa peça dentro de um livro chamado Neibraga. Um achado, na verdade. Sabemos muito bem a procedência e a idoneidade do antigo dono. Portanto, gostaria que corrijam-me se estivermos errado em algum ponto, pois é peça única, uma verdadeira relíquia. Tarsila do Amaral nasceu em setembro de 1886, em Capivari, São Paulo. Em 17 de janeiro de 1973, Tarsila do Amaral, conhecida simplesmente como Tarsila, é considerado uma das principais artistas modernistas da América Latina, descrita como a pintura brasileira melhor realizou as aspirações brasileiras de expressão nacionalista em um estilo moderno. Pintora e desenhista Tarsila do Amaral foi uma das maiores artistas brasileiras do século XX. Fez parte do movimento modernista na arte, incluindo em suas obras elementos da cultura brasileira. Ela nasceu em 1º de setembro de 1886. Ela é vista como uma mulher à frente do seu tempo, tanto em sua vida pessoal, se separou do seu primeiro marido em um tempo em que mulher era submissa e deveria se dedicar somente à casa, como na manifestação da sua arte, indo na direção contrária às imposições da arte europeia que predominava naquela época, medida 27 por 18 centímetros. Estamos diante de uma linda e delicada peça, uma verdadeira obra de arte. Confira outra obra de arte de Tarsila, assinada e escrito 28. Aprecie e acompanhe nosso trabalho sobre resgate do patrimônio histórico. E estamos aguardando um reconhecimento dessa obra. Mas isso leva tempo. Aguarde mais vídeos sobre Tarsila do Amaral. Obrigado por assistir. E estamos sempre à sua disposição.